Vem, eu vi Vem, de minha garganta as canções explodem Em pontas de faca rasgando espaço e vem Minha luta ajudarei E meu leito de águas claras se faz vermelho, sangue de um dia Mas não parei de lutar Perigo é meu guia Só me entrego pro mar Só me entrego pro mar E meu leito de águas claras se faz vermelho De minha garganta as canções explodem Em pontas de faca rasgando espaço e vem Minha luta ajudarei Vem Minha luta ajudarei Amém.